Daniel é um profeta bíblico que se destacou por sua sabedoria e visão apocalíptica. Ele nasceu na cidade de Jerusalém, provavelmente no início do século VI a.C. Daniel era de uma família nobre e descendia da tribo de Judá. Ainda jovem, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, junto com outros judeus, durante o reinado de Nabucodonosor. Acredita-se que ele tinha cerca de 15 anos quando foi deportado para a Babilônia. Naquele tempo, a Babilônia era uma potência mundial que havia conquistado muitos povos e exilado muitos deles em sua terra. Mesmo em um ambiente hostil e estrangeiro, Daniel manteve sua fé e valores religiosos, não se deixando corromper pelos costumes pagãos da Babilônia. Ele era um jovem exemplar e se destacou pela sua inteligência e habilidades. Durante o exílio, Daniel foi educado na corte real da Babilônia, juntamente com outros jovens judeus. Eles foram treinados para servir ao rei Nabucodonosor como conselheiros e funcionários do governo. Daniel provou ser um aluno dedicado e excelente. Destacando-se entre seus colegas, a educação formal de Daniel na Babilônia incluiu o estudo da língua e da cultura Babilônia, bem como a religião e a mitologia local. Daniel também estudou os ensinamentos da Torá e se manteve fiel às tradições judaicas. Com o passar do tempo, Daniel ganhou a confiança do rei Nabucodonosor e de seus sucessores, e foi nomeado como um dos conselheiros do governo babilônico. Ele se tornou famoso por sua capacidade de interpretar sonhos e visões e por sua sabedoria na resolução de problemas políticos e religiosos. Em resumo, Daniel nasceu em Jerusalém em uma família nobre e foi levado cativo para a Babilônia ainda jovem. Ele se destacou por sua sabedoria e fidelidade à sua fé e foi educado na corte real da Babilônia, onde se tornou um dos conselheiros mais respeitados do rei. A educação de Daniel na Babilônia foi essencial para sua formação como profeta e conselheiro. Ele recebeu uma educação que combinava os valores e tradições judaicas com a cultura e a língua babilônica. Como um jovem exilado, Daniel frequentou escolas babilônicas, onde aprendeu a língua e a escrita cuneiforme, bem como a matemática, a astronomia e a geometria. Ele também estudou a religião e a mitologia babilônica, o que lhe permitiu compreender a cultura e a mentalidade dos babilônios. Apesar de estudar os costumes e as práticas pagãs da Babilônia, Daniel se manteve fiel às tradições judaicas. Ele continuou a observar os mandamentos da Torá, a orar diariamente e a manter sua dieta kosher. Daniel também teve a oportunidade de servir na corte do rei Nabucodonosor, onde se destacou por sua inteligência e habilidades. Ele foi selecionado para ser um dos jovens judeus educados na corte real e teve acesso a mais altos níveis de educação e treinamento. Ao longo dos anos, Daniel se tornou um mestre na arte da interpretação de sonhos e visões. Ele acreditava que Deus lhe concedia o dom de compreender o significado dessas mensagens e ele usou essa habilidade para aconselhar os reis da Babilônia. Daniel também foi um estudioso da profecia. Ele estudou as profecias dos profetas hebreus, como Isaías e Jeremias, e usou seus ensinamentos para interpretar os eventos que ocorriam em seu tempo. Suas habilidades como profeta e conselheiro foram amplamente reconhecidas pelos reis da Babilônia e ele se tornou um dos homens mais influentes em seu tempo. Em resumo, a educação de Daniel na Babilônia foi diversificada e abrangente. Ele estudou a cultura babilônica, a língua, a matemática e a astronomia, mas nunca perdeu sua conexão com sua herança judaica. Daniel usou sua educação e habilidades para se tornar um dos conselheiros mais influentes da Babilônia e um profeta respeitado. A fé em Deus era fundamental para Daniel. Ele nasceu e cresceu em uma família judaica piedosa em Jerusalém, onde aprendeu a seguir a religião de seus antepassados. Apesar de ter sido deportado para a Babilônia ainda jovem, sua fé em Deus permaneceu forte e inabalável. Daniel continuou a seguir os ensinamentos da Torá e a praticar a sua religião, mesmo em um ambiente hostil e estrangeiro. Ele se recusou a se curvar aos ídolos babilônicos e manteve sua dieta kosher. Ele também manteve o hábito de orar três vezes ao dia, mesmo que isso pudesse colocá-lo em risco. A fé de Daniel em Deus foi testada várias vezes durante sua vida na Babilônia. Em um episódio famoso, o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua composta de diferentes metais e convocou seus sábios para interpretar o sonho. Quando eles não conseguiram, o rei ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Daniel então teve um sonho em que Deus lhe revelou a interpretação do sonho do rei. Ele pediu para ser levado à presença de Nabucodonosor e lhe deu a interpretação do sonho. O rei ficou tão impressionado com a sabedoria de Daniel que o nomeou como um dos seus conselheiros mais próximos. Outro exemplo da fé de Daniel ocorreu durante o reinado de Dário, quando seus inimigos o acusaram de orar a Deus em vez de ao rei. O rei emitiu um decreto que proibia a oração a qualquer divindade, exceto a ele próprio. Daniel, no entanto, não se curvou a esse decreto, mas continuou a orar a Deus em seu quarto, de acordo com o seu costume. Quando seus inimigos o denunciaram ao rei, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus o salvou da morte. A fé em Deus de Daniel não se limitava à sua própria vida e bem, estar. Ele acreditava que Deus era soberano sobre todas as nações e que seu propósito final seria estabelecer o seu reino eterno na terra. Daniel profetizou sobre a vinda do Messias e sobre o fim dos tempos, incluindo a ressurreição dos mortos. Em resumo, a fé em Deus era o centro da vida de Daniel. Ele acreditava que Deus era o único Deus verdadeiro e que merecia toda a adoração e obediência. Sua fé foi testada várias vezes, mas ele permaneceu fiel a Deus e acreditava que ele era soberano sobre todas as nações e eventos. Daniel foi um homem que possuía muitos dons e habilidades, o que o tornou um dos personagens mais importantes e influentes do Antigo Testamento. Sua vida foi marcada pelo seu trabalho dedicado ao serviço de Deus e do seu povo. Um dos dons mais notáveis de Daniel era a sua sabedoria. Ele era um homem inteligente e perspicaz e foi reconhecido por seus contemporâneos como sendo um dos mais sábios de sua geração. Ele usou essa sabedoria para servir a Deus e a seu povo, dando conselhos aos reis da Babilônia e interpretando sonhos e visões que Deus lhe concedeu. Além da sabedoria, Daniel também tinha um dom para a interpretação dos sonhos e das visões. Ele foi capaz de interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor e as visões de seus sucessores, revelando assim os planos e propósitos de Deus para a história da humanidade. Outro dom de Daniel foi a habilidade de liderança. Ele foi nomeado como um dos principais conselheiros do rei Nabucodonosor e, mais tarde, sob o governo de Dário, foi colocado no comando de todo o reino. Ele foi um líder justo e compassivo, que cuidou do bem-estar de seu povo e trabalhou incansavelmente para promover a paz e a prosperidade. O trabalho de Daniel foi fundamental para a história de Israel e para a compreensão da fé judaica. Ele foi um escritor prolífico, tendo escrito o livro de Daniel, que contém visões e profecias sobre o futuro de Israel e do mundo. O livro de Daniel é um dos livros mais importantes da Bíblia e continua a ser estudado por estudiosos e teólogos em todo o mundo. Além de seu trabalho como escritor e profeta, Daniel também foi um líder comunitário e um defensor dos direitos de seu povo. Ele usou sua posição de influência para ajudar a proteger os judeus da perseguição e para promover a justiça e a equidade em sua sociedade. Em resumo, Daniel foi um homem de muitos dons e habilidades, que dedicou sua vida ao serviço de Deus e de seu povo. Ele usou sua sabedoria, habilidade de liderança e talento para a interpretação de sonhos e visões, para promover a paz e a justiça em sua sociedade e para proclamar a mensagem de Deus para as nações. Seu trabalho e legado continuam a influenciar a história e a fé judaicas até os dias de hoje. Daniel é conhecido por sua habilidade única de interpretar sonhos e visões, muitas vezes revelando a vontade e o plano de Deus para o futuro do mundo e para o seu próprio povo. Abaixo estão alguns dos sonhos mais famosos que Daniel interpretou. Sonho da Estátua de Nabucodonosor Daniel 2, 31 ao 45 diz O rei Nabucodonosor teve um sonho em que viu uma grande estátua que era feita de diferentes materiais em camadas. Daniel, que estava a serviço do rei, foi convocado para interpretar o sonho. Ele explicou que as diferentes partes da estátua representavam diferentes reinos, sendo a cabeça de ouro o reino babilônico de Nabucodonosor. Daniel previu que o reino babilônico seria substituído por outros reinos, que seriam destruídos pelo reino de Deus. As quatro bestas, Daniel 7, 1 ao 28 diz Neste sonho, Daniel viu quatro bestas emergirem do mar, cada uma diferente da outra. Daniel interpretou as bestas como representações de reinos que viriam a existir na terra. Ele previu que esses reinos seriam destruídos pelo reino de Deus, que seria estabelecido para sempre. A visão das setenta semanas. Daniel 9, 24 ao 27 diz Daniel teve uma visão das setenta semanas que previa a vinda do Messias. Ele explicou que a partir do decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, haveria setenta semanas até a vinda do Messias. Durante a última semana, o Messias seria morto, mas depois ressuscitaria. Essa visão é considerada uma profecia importante do Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus Cristo. A visão do carneiro e do bode. Daniel 8, 1 ao 27 diz Nesta visão, Daniel viu um carneiro com dois chifres sendo atacado por um bode com um único chifre. Daniel interpretou o carneiro como o reino da Pérsia e o bode como o reino da Grécia. Ele previu que o reino da Grécia seria governado por quatro reis e que depois disso, um rei poderoso surgiria e estabeleceria um império mundial. Essa visão é considerada uma profecia precisa da história mundial, incluindo a ascensão e queda de Alexandre, o grande e a divisão de seu império entre quatro de seus generais. Esses sonhos e visões são apenas alguns dos muitos que Daniel interpretou em sua vida. Sua habilidade de interpretar os sonhos e visões de Deus foi uma parte essencial de sua missão e trabalho e suas interpretações serviram para guiar e fortalecer a fé do povo de Deus por muitas gerações. As visões proféticas registradas no livro de Daniel não são consideradas visões de Apocalipse, mas são uma série de visões que Deus deu a Daniel sobre o futuro. Essas visões são altamente simbólicas e alegóricas e assim como as visões do Apocalipse, sua interpretação tem sido objeto de muita discussão e debate entre estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos. As visões finais. Daniel 10, 12 Daniel teve uma série de visões que descreviam eventos futuros, incluindo a ascensão de um poderoso rei do norte, a ressurreição dos mortos e o estabelecimento do reino de Deus. Assim como as visões do Apocalipse, as visões de Daniel são vistas como uma mensagem de esperança para os crentes, lembrando-os de que Deus tem um plano para o futuro e que, em última análise, o bem triunfará sobre o mal. O livro de Daniel fala de um poderoso rei que se levantará no futuro e causará muita tribulação e sofrimento no mundo. Embora o termo anticristo não seja usado no livro de Daniel, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que a descrição desse rei se assemelha às descrições do anticristo encontradas em outros livros da Bíblia e Apocalipse. No capítulo 11 do livro de Daniel, há uma descrição detalhada das guerras e conflitos que envolvem este rei, que é descrito como o rei do norte. Este rei é descrito como um homem arrogante e poderoso que se opõe a Deus e tenta mudar as leis e os tempos. Ele é descrito como tendo um grande exército e conquistando muitas nações. No capítulo 12, há uma referência ao tempo do fim, em que o rei do norte enfrentará uma derrota final. O capítulo termina com uma referência à ressurreição dos mortos e ao estabelecimento do reino de Deus. Embora não haja uma referência direta ao anticristo no livro de Daniel, a descrição desse poderoso rei tem sido frequentemente interpretada como uma antecipação do surgimento do anticristo no futuro. Independentemente disso, o livro de Daniel é visto como uma mensagem de esperança para os crentes, lembrando os de que Deus tem um plano para o futuro e que, em última análise, o bem triunfará sobre o mal. O livro de Daniel não oferece muitas informações sobre o fim da vida do profeta. Sabemos que Daniel viveu durante o período da queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Persa e que ele continuou a servir como um importante conselheiro e profeta durante o reinado do rei Dário da Pérsia. De acordo com algumas tradições judaicas, Daniel viveu até uma idade avançada e morreu na Babilônia, onde foi enterrado. Outras tradições afirmam que ele retornou à sua pátria, Israel, após a queda do Império Persa. O livro de Daniel registra as orações de Daniel em nome de seu povo e sua pátria e seu amor por Israel é evidente em suas palavras e ações. Mesmo durante seu exílio na Babilônia, ele permaneceu fiel a Deus e a seu povo e continuou a orar pela restauração de sua nação. O livro de Daniel também contém várias profecias sobre o futuro de Israel e do mundo, que tem sido objeto de muita discussão e interpretação ao longo dos séculos. A interpretação dessas profecias é variada, mas muitos acreditam que elas falam de um futuro tempo em que Deus irá restaurar Israel e estabelecer seu reino na Terra. Em última análise, o livro de Daniel é uma mensagem de esperança para os crentes, lembrando-os de que Deus tem um plano para o futuro e que, em última análise, o bem triunfará sobre o mal. Você está gostando deste formato de vídeo? Deixe seus comentários se estão gostando e sobre quais histórias e dúvidas bíblicas vocês têm. Compartilhe, deixe o like, isso ajuda muito, irmãos. Deus abençoe.